É isso aí pessoal, Rogério Galvão aqui para o site Único, dono diretamente do Auto Shopping Global. Se você está procurando uma SUV de alta qualidade, vamos falar aqui dessa HR-V da Honda 2016, top de linha, tem apenas 38 mil quilômetros. Mas antes de falar em preço, vamos ver todos os detalhes deste carro para que você saiba tudo que ele tem para te oferecer, ok? Vamos lá? Vamos lá falar um pouco mais aí do HR-V, a parte técnica, a parte interna, um SUV compacto japonês, equipado com motor 1.8 de 140 cavalos, já com sistema FlexZone que dispensa o reservatório de partida a frio, câmbio automático de 7 marchas. Você vê a parte interna, muito espaço pelo assoalho traseiro plano, também uma área de teto bem elevado, até as pessoas mais altas vão com tranquilidade, com bastante espaço, bastante conforto. Nível de acabamento bem caprichado, mesclando tecido e couro ecológico nas portas, partes acolchoadas com imitação de costura no painel. Muito bacana também esse console flutuante central, que também conta com couro ecológico nas suas laterais. O HR-V se destaca pela ergonomia, posição de dirigir bem elevada, com excelente visibilidade, mesmo quando você regula o banco mais baixo, mas você ainda tem uma excelente visibilidade. Quadro de instrumentos muito bonito, fácil visualização e com a central multimídia, que se destaca em elegância, por ser bem simples de manusear, com tela sensível ao toque. Porta-mala comporta 437 litros, bem espaçoso. E o HR-V consome em cidade em torno de 7,1 km por litro no etanol, enquanto na gasolina ele já melhora para 10,5 km por litro. No ciclo de estradas, pela medição do Inmetro, aponta 8,5 km por litro e 12,1 km na gasolina. Desempenho e velocidade máxima fornecida pela montadora, 190 km por hora e aceleração de 0 a 100, 10,9. Muito legal, não é mesmo? Espaço, conforto e tecnologia. Custo-benefício, Honda não tem nem o que falar. Para você acessar todos os detalhes deste HR-V, preços, você acessa aí o link embaixo desse vídeo ou acima e vê todas as opções deste mundo de automóveis, que é este auto-shopping global. Legal? É isso aí, vamos para o próximo vídeo aqui do unicodono.com.br.